. 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 Chute de pé direito. O toque de cabeça. No cruzamento da esquerda do Julian. Para tocar para o fundo, tocar para o fundo, tocar para o fundo. Dez, 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 dez do primeiro tempo. O Rezende sai na frente. Jogadinha atrapalhada, costurada no ataque da equipe do Sul Fluminense. Aos 10, aos 10, aos 10 do primeiro tempo Mexe o placar na Bariri Agora Resende Um pro Resende Portuguesa da Ilha Zero pra Portuguesa da Ilha O Dízio tá pelo meio, preferiu atrasar um pouquinho mais Pra Marcel, pela meia esquerda Atrasa mais ainda O Denson tá aqui, penteu pra Canhota Iago tá por lá, pode meter no cruzamento Demorou, Julio é pé de bola, na grande área Perto da meia lua, vem embora Iago, escapou de dois Pode ser agora, bateu, Iago, golaço Gol 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 Golaço do Resende Que gol é esse, Iago? Que gol é esse, 38? Que gol é esse, Iago? Camisa 18 Que gol é esse, Iago? 38, 38 do segundo tempo Ele passou por dois Veio pra grande área Dois jogadores pediam a bola do meio O Pingu e também o Júlia Iago arreditou Da esquerda, grande área O chute cruzado A bola passando pelo goleirão Marcelo Moreto E morrendo do outro lado Na parede É esquerda do gol da português Resende Dois para o Resende Dois para o Resende Zero pra equipe da portuguesa E aí O que foi? A bola? É lá O que foi? K